Estão indo embora. É a preocupação que a água está subindo, né, Bart? Então a pessoa realmente fica muito preocupada. Você viu, mostramos muita água que está descendo. Nós mostramos agora há pouco lá na Anchieta. Está descendo em direção ao carro onde eles estão. Ou seja, vai aumentar o nível da água. Olha, se passando aqui do lado, você vê que do lado você vê o rio e do outro lado a rodovia. A força da correnteza é muito forte, Bart. Então isso realmente preocupa. Olha, nós temos agora trânsito grande já em São Paulo por horário, especialmente nesse mês de janeiro, mês de férias. Zona Norte de São Paulo agora com 25 quilômetros de lentidão. Zona Norte com 25 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste com 15. A Zona Sul com 16. Olha o raio ali do lado esquerdo. Caramba! 16 na Zona Sul. Centro com 12. Zona Leste com 10 quilômetros de congestionamento. Os motoristas ainda tentam a sorte. O carro da polícia está parado aí já para algum tipo de orientação ou está sempre aonde ir mesmo, Hamilton? Um raio atrás do outro aí na imagem do lado esquerdo, hein? Fala, Milton. Ele parou aqui para avisar as pessoas, Bart, para que eles não entrem. Então é apenas orientação mesmo. Os policiais estão orientando, porque aqui no meio dá para saber a profundidade. E eu acho que tem pelo menos uns 80, 70 metros, Bart. Aqui tem uma marchada. Olha, o nosso...